Crer contra a esperança, acreditar quando ninguém mais acredita. É exatamente isso que Abraão fez. Abraão resolveu, decidiu acreditar quando ninguém mais tinha esperança. Abraão permanece firme na fé, ele acredita em algo que pode acontecer, mesmo contra a esperança, crendo contra a esperança. Como manter sua fé? Como continuar acreditando mesmo que ninguém mais acredita? Como é maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus com você. Porque a palavra de Deus verdadeiramente ela é, exatamente o que ela diz que é. Ela é uma espada penetrante que muda, transforma as nossas vidas e o rumo da nossa existência. Eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo aqui é uma jornada de fé e você será desafiado a viver em um lugar em que Deus quer que você viva, um lugar de fé, um lugar que você crê contra a esperança, um lugar que você acredita e crê quando ninguém mais acredita. Quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo. E ao final desse vídeo você vai concluir que há um lugar realmente em Deus que você pode ser adicionado na galeria dos heróis da fé por crer contra a esperança. E o texto que eu quero compartilhar com você está aqui em Romanos capítulo 4, em Romanos capítulo 4, do versículo 17 até o 21, tem uma narrativa poderosíssima falando a respeito da fé e não somente da fé, mas fazendo menção de Abraão que resolveu decidir crer contra a esperança. Ou seja, quando ninguém mais acreditava, quando ninguém mais creu, Abraão decidiu crer. E também ele é adicionado na galeria dos heróis da fé justamente pelo fato de ele crer contra a esperança. Então aqui no capítulo 4, do versículo 17 ao 21, está escrito assim. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber Deus o qual vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não são como se já fosse, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase cem anos, tão pouco para o amortecido ventre de Sara, a sua mulher. Agora observe o versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas ele fortificado na fé, dando glórias a Deus. Portanto, Abraão decidiu, resolveu acreditar quando ninguém mais acreditava. Veja aqui de novo, Romanos capítulo 4, versículo 18. O qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E o verso 19 diz assim, E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase cem anos, tão pouco para o amortecido ventre de Sara. Abraão resolveu acreditar quando ninguém mais acreditava. Abraão resolveu acreditar e crer quando a todas as circunstâncias ele era contrária. Assim somos nós na nossa jornada, na nossa caminhada de fé. Nós precisamos nos apegar, nos agarrar a essas verdades espirituais, nos apropriar delas e viver intensamente em função delas, por uma razão óbvia, são palavras de Deus. Tudo que Deus disse ao teu respeito, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. São promessas tremendas. Quantas promessas tem na Bíblia Sagrada? Promessas de vida, promessas de provisão, promessas de suprimento, promessas de cura. Abraão acreditou e creu contra tudo aquilo que as pessoas não mais acreditavam. Pelo fato da sua mulher ter quase cem anos, e o seu ventre já está amortecido, que seria impossível dela ter vivido. Que aos olhos humanos, aos olhos humanos, ela não poderia, em hipótese alguma, gerar um fim. Aqui é que havia uma promessa da parte de Deus. Deus havia falado, Deus havia prometido que eles teriam um fim. Eles decidiram crer enquanto tudo lhe era contrário. As circunstâncias, em todos os aspectos, era absolutamente contrário ao cumprimento desta promessa. Isso quer dizer que quando Deus faz uma promessa, quando Deus dá uma palavra, passa dez anos, vinte anos, trinta anos, quase cem anos, esta promessa, esta palavra vai se cumprir. Simplesmente pelo fato de que saiu da boca de Deus. Agora a pergunta é, o que você fará com a sua montanha, com o seu desafio, com as suas lutas? Talvez você está agora diante de um grande desafio. O que você vai fazer com tudo isso agora? Diante desta palavra aqui, diante de um texto poderoso como esse aqui, de Romanos capítulo 4, do verso 17 ao 21. O que você fará? Aquilo que para você, nesse momento, é uma realidade, algo real diante de você. Para Deus não é uma realidade, para Deus não é exatamente isso. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. A palavra de Deus diz também que os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Está escrito, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está pensando em algo maior para você, coisas grandes, coisas nobres. Está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu e que jamais penetrou no coração do homem e as coisas que Deus tem preparado para você, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se levante, se entra e vive em si. Experimente essas verdades profundas da parte de Deus. Abraão, diante daquele quadro, diante daquela circunstância em que o ventre de Sara já estava amortecido, era absolutamente impossível acontecer um milagre naquela circunstância. Para Abraão, era impossível Deus reverter aquele quadro de esterilidade, mas para Deus não era impossível. A situação que você está passando agora, nesse momento, para você parece impossível, Mas para Deus não é impossível. Abraão entra para a galeria dos heróis da fé justamente pelo fato de ele crer contra a esperança. Quando tudo diz que não, quando tudo lhe é contrário, Abraão resolve crer. Quando estamos diante de grandes desafios, nós não podemos fixar os nossos olhos nas circunstâncias. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, ó. O apóstolo Paulo diz, atentando nós para as coisas que não se veem. E ele diz aqui que as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Quando as coisas começam a dar errado na sua vida, não comece a duvidar. Nós temos a tendência de começar a duvidar, a questionar, quando as coisas não saem de acordo com aquilo que nós imaginávamos. Começamos a duvidar quando as coisas não saem de acordo com aquilo que nós planejamos. Quando as coisas começam a dar errado, a nossa tendência é duvidar daquilo que Deus disse. Quantas vezes nós somos tentados a isso? Lembre-se que nós servimos a um Deus que é capaz de fazer coisas impossíveis. Nós não podemos esquecer que o Deus que nós entregamos as nossas vidas a Ele, o Deus em que nós colocamos a nossa confiança nele. Ele é poderoso e Ele faz coisas impossíveis diante dos nossos olhos. Relatos e mais relatos, narrativas e mais narrativas dentro da Bíblia Sagrada. O Senhor Deus fazendo coisas extraordinárias. Aquilo que é impossível aos homens sendo possível para Deus. São milagres e milagres e milagres, intervenções de Deus de todas as formas. E a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento, o Deus que operava no passado é o mesmo Deus que opera no presente. Está escrito aqui, ó, que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Eu quero agradecer a você por ter estado comigo até agora nesse vídeo. Eu quero pedir a você um grande favor. Se porventura essa palavra tocou você, você foi de alguma forma abençoado, deixe esse like aqui, ele é muito importante para dar relevância ao vídeo. Ele se torna mais conhecido e chegará a outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal e ir acionando esse sininho aqui. Ele é muito importante porque todas as vezes que um novo vídeo subir aqui para o canal, você receberá a notificação. Que Deus te abençoe e te guarde. E não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo.